Papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com o Destino, hoje quinta-feira, pós-feriadão, né? Mas nós não encerramos o nosso ciclo aqui de Café com o Destino, não. E a série dessa semana está muito especial. A gente está falando sobre heróis que vencem, homens e mulheres que deram sua vida para vencer, gente que deu certo na vida, gente biblicamente e também no mundo contemporâneo que conseguiram seguir os caminhos da vitória. Por que você está perdendo em tantas áreas da sua vida? Você está perdendo financeiramente, está perdendo nas emoções, está perdendo nos relacionamentos. Por que continuar perdendo? Nessa série Heróis que Deram Certo, nós vamos continuar te ensinando os caminhos da vitória. A vitória não acontece por acaso, não cai do céu do nada, ela é forjada. A vitória é criada. E eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui conosco, nosso aluno, nossa aluna. Não esquece que para ser um aluno do Café com o Destino tem que estar inscrito nesse canal. Importantíssimo estar inscrito nesse canal. Você precisa curtir o vídeo todos os dias, compartilhar com o máximo de pessoas, porque é isso que faz o Café com o Destino conquistar novas mentes e corações, ajudar mais pessoas. Lembre-se também que é importante você colocar lá no seu Instagram, na bio do seu Instagram, naquela apresentação que você tem lá no seu Instagram, colocar aluno ou aluna do Café com o Destino e emoji do cafezinho. Estou muito feliz, nosso livro Princípios Milenares já está rodando na editora em breve. A gente vai anunciar a data de lançamento, a gente deve lançar lá para agosto e setembro. Conferência de China é certo, graças a Deus, que nós vamos ter o livro novo nas mãos. Estou quase quatro anos sem publicar livro, depois do Especialista em Pessoas vai ser um grande lançamento. Pergunta, você está bem? Estou bem, graças a Deus. Tá bom. Então vamos começar hoje. Eu vou só pedir, assim, mais por causa da minha vida emocional, que você não durma enquanto eu falo, nem fique no WhatsApp. Por causa que eu sou ser humano. Aí eu estou dando aula, estou vendo a pessoa dormir no WhatsApp o tempo todo, me desanima. Entendeu? Então só para uma questão emocional, tá bom? Muito obrigado, tá? Hoje nós vamos falar sobre o rei Davi, que foi um herói que deu certo. Mas ele deu certo por causa de algumas características que as pessoas não percebem. Por exemplo, você sabia que Davi foi um homem que soube respeitar as fases? É, a fase de pastorzinho, ele não estava reclamando querendo ser general de exército. Ele estava protegendo as ovelhas e sendo um grande pastorzinho de ovelhas. Ou seja, quem não sabe desfrutar das fases, acaba não tendo força para passar para a próxima. Quando você está só preocupado com o futuro e não consegue desfrutar do presente, você entra num grau ansiolítico, você entra numa crise de ansiedade que prejudica toda a tua vida emocional. E outra coisa, você faz você tomar decisões precipitadas que estragam o próximo passo. Davi sabia respeitar as fases. A aula de hoje vai te ajudar muito. Já pega papel e caneta porque nós vamos começar com força total. Davi sabia respeitar fases. Davi sabia respeitar as etapas da vida. Por isso ele passava de fase em fase, de etapa em etapa. Ele aparece na Bíblia. A primeira fase que ele é citado, mencionado, ele é um pastor de ovelhas. Não ganhava por isso, porque as ovelhas eram do seu pai. Ou seja, como nós ensinamos ontem, não era um emprego, mas era um trabalho. Não era um emprego, ele não ganhava por isso, mas era um trabalho. E ele via como uma missão. Como é que eu sei que ele via como uma missão? Porque quando veio o urso e o leão tentar atacar as ovelhinhas, às vezes ele fala, não tem nada a ver com isso, irmão. Isso é do meu pai. Ou então, pô, vou ficar lutando com o urso e com o leão. A Bíblia diz que ele não permitiu nem que o urso e nem que o leão se aproximasse e matou o urso e o leão. Mas ele fez isso para proteger as ovelhinhas. Ele não fez isso para ser promovido alguma coisa. Mas acabou que por fazer bem o seu trabalho, ele acabou sendo promovido. As pessoas começaram a divulgar que ele era um homem de coragem. Que o Senhor era com ele. Que ele era um menino de guerra. Isso chegou nos ouvidos de Saul, o rei da época. Ou seja, tem coisa que você faz só para fazer o teu trabalho bem feito. Tem coisa que você faz só para dar o teu melhor no trabalho. E você nem sabe que isso está te promovendo nos palácios. Você nem sabe que é isso que as pessoas estão comentando em lugares estratégicos. Então, Davi sabia honrar as fases. A próxima fase de Davi vai ser quando ele derruba o gigante Golias. Lembrando que quando ele derruba o gigante Golias, ele estava naquele mesmo dia apacentando ovelhas. Ou seja, ele estava fazendo o trabalho dele normal. Aí o pai dele fala assim, filho, para um pouco aí com as ovelhas e leva comida para os seus irmãos na frente de batalha. Nenhum trabalho que Davi fez até Golias foi um trabalho nobre. Era um trabalho de obediência, de subsistência. Obedecendo ao pai e subsistindo, vivendo, sobrevivendo. Ele pastoreava ovelhas e fazia entregas. Quem está reclamando da fase que está, não acredita então no Deus que cria futuro. Porque quando você acredita no Deus que cria futuro, você desfruta da fase que está, porque sabe que ele escreveu essa fase para projetar a próxima. A dificuldade que você está enfrentando nessa fase é para você ter experiência para a próxima. Quando Davi chega na frente de batalha para entregar o pão, o queijo para os seus irmãos e para os comandantes, para os capitães de exército que estavam lá, ele vê Golias, o famoso gigante filisteu, afrontando Israel. E ele olha para o exército de Israel e vê que todo mundo está com medo. Ele não estava. Por quê? Porque ele já tinha matado urso, matado leão. Ou seja, os problemas do passado tiram o medo do futuro. Wesley, essa é para você não dormir. Os problemas... Porque você estava dormindo. Os problemas... Forte. Eu dando o meu melhor aqui. Ele está... Não, e nove horas vai embora. Chega às sete e meia, trabalha uma hora e meia, nove horas vai embora. Ele não aguenta ficar uma hora e meia acordado. Ou seja, imagina se o Wesley fosse discípulo de Jesus e ia para o Getsemane orar com Jesus. Jesus ia falar para ele que falou para Pedro, Tiago e João. Vocês não guentam nem ficar uma hora vigiando? Uma horinha, você não aguenta, Wesley? Meu Deus. Uma hora, Wesley, vigiando comigo. Só uma hora. Tem 23 horas para dormir. Ele dorme na hora do trabalho. É inadmissível. É inadmissível. Mas voltando aqui, olha só. E Davi não tinha ideia que os problemas do passado estavam qualificando ele, tirando o medo do futuro. Então, quando aparece o gigante que dava medo em todo mundo, em Davi não dava. Porque os problemas que ele enfrentou no passado, o urso e o leão, tiraram o medo. Quando se enfrenta algo muito grande e você vence aquilo, por isso que a gente não deve fugir de problema. A gente tem que enfrentar. Porque quando a gente vence os problemas, a gente ganha um nível de coragem que não é que o medo não vem mais. É que ele aparece e a gente nem percebe mais. Davi olha para aquele gigante e fala, dá para derrubar e derruba. E aí ele vai ser promovido a uma nova fase. De pastorzinho de ovelhas, ele vai virar capitão de exército. Ele antes era humilhado pelos seus irmãos. Agora ele vira capitão dos irmãos dele, que eram apenas soldados do exército de Israel. Mas o que separou uma fase de outra, Wesley? Tem. Hã? Tem. Obrigado pela sua participação. Mas não é não, é um gigante. Você jogou videogame porque você é muito novo. Na época das fases... Sim, sim. Que você para passar de fase tinha que lutar com chefão. Lembra disso? Na minha fase de videogame, Nintendo, Nintendo 64, Super Nintendo, Mega Drive. Olha quem tem mais de 40 lembrando agora. Mega Drive. Você tinha que lutar com chefão para passar para a próxima fase. Então, olha só. O tempo também é importante. O que você falou não deixa de ser importante. Mas é que o que realmente separa uma fase de outra é o chefão. Ou seja, é o gigante que você derruba. E depois de derrubar aquele gigante, é impossível continuar na mesma fase. As pessoas te promovem. Então, quando ele derruba Golias, as pessoas promoveram ele ao exército de chefão. O cara que derruba um gigante desse não pode ficar cuidando de ovelha. Ele não nasceu só para isso. Ele precisa fazer outras coisas. Agora, cuidar de ovelha foi importante para Davi? Sim. Por que você acha? Ele ganhou experiência. Mas sabe para qual experiência principal? Para a última fase da vida dele, quando ele vira pastor de Israel. Várias comparações bíblicas em Salmos que Davi faz, quando pastoreava Israel, já como rei de Israel, ele começou a pastorear Israel, era porque ele tinha sido pastorzinho de ovelhas. Então, ele entendia exatamente como lidar com pessoas, como lidar com o povo. Gente, é impressionante como Deus não erra. Cada fase da sua vida tem um propósito. Anote essa frase. Cada fase da minha vida tem um propósito. Tiago, mas é uma fase difícil que eu estou passando. Tem um propósito. De fortalecimento, de experiência, de tirar medo. Tem uma fase. Tem um propósito aí. Então, Davi, ele respeitava as fases, ele encarava as dificuldades das fases e acabava sendo promovido para a próxima. Você quer vencer na vida sem respeitar a fase. Você quer vencer na vida ficando ansioso com o futuro. Você quer vencer na vida sem se preparar para aquilo que está vindo ainda. Você quer vencer na vida sem ter expectativa do que Deus espera de você. Você quer vencer na vida sem enfrentar os problemas de hoje que são treinamentos para a próxima fase. Aí não dá para vencer. Nessa série Heróis que Venceram, Heróis que Deram Certo, eu estou te mostrando na prática o que eles fizeram. Sabe o problema que você está passando hoje? Minha filha, sabe a decepção que você está passando agora? Querido, sabe esse vazio que você está sentindo hoje? Não é para te derrubar. É para te treinar. Porque a próxima fase depende do que você aprendeu na dificuldade dessa. A próxima fase depende da dificuldade que você venceu nessa fase atual. Então Davi era um homem, um garoto de muita fé, que acreditava muito, tinha muita coragem. Sem coragem você não passa para as próximas fases. Davi era um menino que sabia o que queria. Onde é que ele prova que sabia o que queria? Wesley, quando ele chega diante do gigante e fala assim, quando ele está na frente de Golias e fala assim para o pessoal, o que vão dar para quem derrubar esse gigante? Ele sabia o que ele queria. Queria recompensa. Lembra que eu falei, eu te expliquei ontem, na aula de ontem, que não existe trabalho sem recompensa? Davi não estava recebendo para matar aquele gigante. Não era o emprego dele. O emprego dele, o trabalho dele era cuidar de ovelhas. O emprego dele não era estar no exército de Israel. Mas o que vão dar? Ele foi pela recompensa e não pelo salário. Quem trabalha por salário vai ser trabalhador para sempre. Quem trabalha por recompensa vai mudar de fase sempre. Então a gente precisa decidir o que a gente quer hoje. O pensamento limitado do salário ou o pensamento ilimitado das recompensas divinas? Porque eu trabalho por recompensa. Eu dou minha vida, eu gasto meus dias pela recompensa. não só a recompensa terrena, mas principalmente a recompensa eterna, que a Bíblia chama de galardão. Então por isso que na maioria das minhas palestras, quando eu sou autorizado, porque eu cumpro todos os protocolos, a fazer um apelo de salvação, eu faço. Por quê? Mesmo que seja uma palestra, seja o meu trabalho, eu não estou de olho só na recompensa que vai gerar ali. Ou seja, mais convites, mais audiência, mas eu estou de olho na recompensa espiritual. Já que eu estou ali, por que não falar da minha fé e tirar pessoas da morte eterna, que é o inferno? E tirar pessoas da destruição total? E arrancar pessoas do mundo pecaminoso e levar para perto de Deus. Mas Deus é santo, então você tem que deixar um monte de coisa que faz para trás para poder se aproximar dEle. Então, eu quero a recompensa natural porque eu trabalho aqui na Terra, mas acima de tudo eu quero a recompensa espiritual, a eterna. Essa é a recompensa que a gente tem que correr atrás mesmo, ou seja, o nosso galardão. O nosso galardão. Então, coisas que promoveram Davi. A derrota de Golias. Fez ele passar de uma fase para a outra. Depois ele entra na fase de capitão do exército e ele começa a ser muito aplaudido porque ele era muito bom que fazia o Erlen. Ele conseguia vencer todos os inimigos e toda a guerra que ele ia era para detonar. E aí, o povo de Israel começou a amar mais a Davi, que era um capitão de exército, um recém-pastor de ovelhas que tinha recém-deixado os campos, virado um capitão de exército e agora a nação está clamando o nome dele. A nação está pedindo pelo nome dele. Saul fica com inveja, fica com ciúme, começa a perseguir Davi e aí que começa uma nova fase de Davi. A fase da perseguição. Essa é uma fase que as pessoas passam e se desesperam. Davi aprendeu com essa fase. Vou repetir. A fase da perseguição é uma fase que as pessoas passam e se desesperam. Davi aprendeu com essa fase. Na fase da perseguição, sabe o que Davi fez? Formou um exército lá na caverna de Adulão. Um exército que é de pessoas preparadas, pessoas boas, pessoas maravilhosas? Não. Endividados, amargurados de espírito, fora da lei, gente que estava escondido em caverna. Ele pegou e transformou no exército mais letal do mundo, o exército de Davi. Então você tem que saber que na etapa, na fase da perseguição, porque a vida é feita de fases, é onde você mais tem que aprender a se fortalecer e treinar pessoas. Ou seja, o desespero, ele não pode ser parte de nenhuma fase da tua vida. O desespero faz você ficar perdido emocionalmente. O desespero joga a tua fé no lixo. E você não nasceu para isso. Você nasceu para vencer. Escuta o que eu estou te ensinando. você nasceu para vencer. Tiago, eu não estou vencendo ainda. Então você ainda não está vivendo o que nasceu para fazer. Porque você nasceu para vencer. Como eu sei disso? Está escrito. Deus não mandaria seu único filho para a cruz se não fosse para vencermos. A gente casa para vencer. Você não casou para perder. Você monta uma empresa para vencer. Você não montou uma empresa para quebrar. Você tem filhos para vencer. Você não vai perder nenhum dos teus filhos. Você começa um projeto para vencer e não para ser derrotado. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A palavra vencer aparece muitas vezes na Bíblia. Nós temos muita base milenar para afirmar que você vai vencer. Mas você precisa aprender a lidar com cada fase porque a vida é como se fosse um jogo de videogame. Várias fases, um chefão sempre no final onde você vai ter que botar toda a sua energia, toda a sua estratégia para vencer e quando vencer passa para a próxima fase. A próxima fase vem novas dificuldades? Sim, mas também vem muitas recompensas. Vem promoção. E é isso que eu quero te animar hoje. Não desista por causa da fase que você está passando porque a promoção está a caminho. Não desista por causa da fase porque a promoção está chegando. Eu quero te agradecer por estar conectado com a gente. Lembrar que as noites de destino estão chegando. Eu vou deixar as datas aqui para você. E eu quero te desafiar a estar conosco no Método Destiny no final do mês de maio, 23 ou 25 de maio, aqui em Alphaville, São Paulo. O único curso, a única imersão comigo, a única forma de você estar presencialmente comigo três dias, manhã, tarde e noite, sendo instruído, se tornando um especialista em princípios milenários e de uma vez por todas conquistar a vida de paz e prosperidade que você merece. O Método Destiny é revolucionário. Eu vou pedir para o Erle soltar um vídeo agora do Método para você entender o que é, para você sentir o ambiente e prepara o teu coração. Te vejo de 23 a 25 de maio no Método Destiny e amanhã a gente volta com o Café com Destino para encerrar a nossa série Heróis que venceram, Heróis que deram certo, 7h57 da manhã. Olá, queridos, eu sou o Thiago Brunetta. Nós vamos completar dois anos de Método Destiny e você está convidado a essa imersão de três dias em princípios milenares, 23 a 25 de maio, aqui em Alphaville, comigo presencialmente, Método Destiny. Método Destiny Método Destiny